Já são 10 anos de história. História essa que começou com poucos. Aliás, dava para contar nos dedos. E hoje já somos milhares espalhados por várias partes do Brasil e até fora dele. Isso só nos mostra que verdadeiramente não estamos brincando de ser igreja. E ao longo desses 10 anos podemos comemorar milhares de histórias de verdadeiras transformações. Gente que encontrou na onda um ou vários motivos para ver algo realmente novo. E uma dessas histórias é a do Mano, um cara que já não acreditava que poderia se ver livre das drogas. E hoje o Mano, ou melhor, Pastor Emanuel, abraça várias pessoas para esse novo estilo de vida, lá no Rio Grande do Sul. Temos também a história do Alex, que era lá do Pará e veio parar aqui no sul do país. E ele e sua família foram amparados pelo Ministério Hope, aqui da Ondadura, Ministério de Ação Social. Os moradores de rua já nos conhecem, porque além de levarmos algo para matar a sua fome, também levamos amor, seguido de um abraço. Pois entendemos que Jesus também os ama de uma forma muito especial. E também podemos falar de algo que foi além das paredes da nossa igreja, através da revitalização da delegacia que fica ao lado do nosso pico. E toda semana os nossos somas, ou melhor, se você preferir, os nossos cultos, acontecem nas praças, no hospital e até uma clínica de reabilitação para menores infratores. E essas e outras histórias não fazem bem só para quem é da onda, mas para toda a sociedade. E como disse alguém, toda geração tem a chance de mudar o mundo. E essa é a nossa. Por isso, esse chamado é para você, sim você que está vendo esse vídeo. Pois o nosso espaço aqui em Joinville está precisando de recursos para alcançar ainda mais pessoas. Estamos em reforma, pois ainda nos faltam algumas paredes, não temos condicionadores de ar e um espaço mais adequado para as crianças e muito mais. O recurso está em suas mãos. E você, onde quer que esteja, pode fazer parte desse sonho. Nos ajude a continuar nesse mover. E na sua contribuição, viva o extraordinário.